Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas e hoje nós vamos descobrir o quanto de agrotóxico tem na água em que nós bebemos. Hoje eu quero mostrar para vocês um site muito interessante para ter um pouco mais de informação sobre a água que nós consumimos, sobre a qualidade dos alimentos e sobre a produção de alimentos no Brasil e o uso de agrotóxicos. Esse site é o por trás do alimento.info barra agrotóxico na água. Esse site traz diferentes informações sobre o assunto e é fundamental que nós tenhamos essas informações para refletir um pouco melhor sobre o nosso consumo de água e também de alimentos e o que é que o Estado brasileiro tem feito sobre essa questão. Então aqui no por trás do alimento nós temos uma pergunta muito pertinente que é você bebe agrotóxicos? Bom, descubra se a água da sua torneira foi contaminada de acordo com os dados do Ciságua. Então aqui nós temos um mapa onde é possível pesquisar o número de agrotóxicos detectados na água por município no Brasil e também temos a possibilidade de pesquisar a concentração de agrotóxicos na água. Então como eu falei para vocês lá no podcast, o número de agrotóxicos no Brasil é assustador, até porque o Brasil é o principal país que utiliza agrotóxicos no mundo e a concentração na água também é um dado importante porque tem muitos agrotóxicos utilizados no Brasil que já foram proibidos na União Europeia há mais de 10 anos, mas que no Brasil eles são permitidos. E mesmo assim nós ainda temos o uso de outros agrotóxicos que passam do limite estabelecido pelo governo brasileiro. Nós já vamos explorar um pouquinho melhor esse mapa e entender qual é o nível de uso de agrotóxicos nas cidades brasileiras. Mas antes eu quero mostrar para vocês que esse mapa não foi feito aleatoriamente, ele seguiu uma metodologia, um estudo. Então como eu disse no início, ele foi feito a partir dos dados do Ciságua, do Ministério da Saúde e os dados eles foram coletados entre 2014 e 2017. Vocês podem ler na íntegra essa metodologia que é curta, então trata-se basicamente do teste de 27 tipos de agrotóxicos na água desses municípios, de cada um dos municípios brasileiros nesse período de 2014 a 2017. Isso quer dizer que depois de 2017 nós não temos ainda dados sistematizados para esse mapa e que isso não significa que diminuiu o número, mas pelo andar da carruagem, pelas discussões políticas, a gente já pode até ter uma noção de que esse número possa inclusive ter aumentado. Além disso, nós temos aqui uma série de reportagens que são pertinentes para esse tema, falando sobre a compra de agrotóxicos pelo Brasil, algumas pesquisas e outras questões. Lembrando que todas essas reportagens aqui, elas são resultado de pesquisas, então é uma fonte muito confiável. Então vamos lá para a nossa pesquisa. Bom, primeiro aqui no número de agrotóxicos nós conseguimos ver pela legenda quais são os significados de cada teste elaborado, que está agrupado aqui no mapa. Então, como eu disse anteriormente, esse mapa ele considera os municípios brasileiros, as pesquisas foram feitas em uma coleta municipal. E aqui na legenda eu já consigo verificar que os municípios que estão no tom de cinza, é onde os testes não foram realizados. Isso quer dizer que não tem agrotóxico na água? Não, isso quer dizer só que não tem dados disponíveis para esses municípios. Onde não tem agrotóxico? É onde nós temos esse tom de amarelo claro. Onde nós temos um tom de laranja, então nós temos de 1 a 13 agrotóxicos na água no período de 2014 a 2017. No tom de vermelho, são os municípios que tiveram uma concentração de 14 a 26 tipos de agrotóxicos encontrados na água potável. E os municípios com esse tom de vermelho quase roxo, bem forte, é onde foram detectados todos os agrotóxicos testados, nesse caso 27. Então, tem algumas formas de pesquisar nesse mapa. A primeira é passando o cursor. Então, vamos fazer aqui algumas procuras aleatórias, como no município de Comodoro, no Mato Grosso. Nós temos aqui um tom de laranja, isso significa que neste município 7 agrotóxicos foram encontrados na água potável. Temos aqui o município de Corumbá, no Mato Grosso, onde 14 agrotóxicos foram encontrados na água. Vamos para um tom de vermelho escuro, quase roxo, onde 27 agrotóxicos foram encontrados na água, nesse caso no município de Manaus. E nós temos também o amarelo claro aqui em Buritis, Minas Gerais, onde nenhum agrotóxico foi encontrado na água. Lembrando que os que estão em tom de cinza, como no caso de São Félix do Xingu, no Pará, significam que esses municípios não foram testados. Agora, se você quiser saber o seu município especificamente, quanto é que de agrotóxico foi encontrado na água, é só vir aqui e pesquisar. Então, eu cliquei ali e vou colocar o nome do município em que eu moro, que é o município de Salto, que fica no interior de São Paulo. Então, eu clico aqui uma vez, veja que ali ele já mostrou no mapa onde é que está Salto, e que sim, em Salto, em Salto foi encontrado 27 agrotóxicos na água potável. Então, aqui eu tenho algumas informações sobre o município. O município que eu moro tem 116.191 habitantes e a quantidade de agrotóxicos é encontrada. Bom, e aqui eu tenho algumas informações mais específicas sobre esses agrotóxicos. Então, 11 tipos são associados a doenças crônicas, como câncer, defeitos congênicos e distúrbios endócrinos. Temos 16 outros agrotóxicos, então aqui também falando quais são esses tipos. E agora também é possível fazer uma pesquisa da concentração da água. Então, aqui apareceu o município de Salto, porque eu já havia pesquisado. E eu consigo ver qual é o tipo de agrotóxico que foi encontrado acima do limite. Eu posso ainda pesquisar outros municípios. Vou colocar, por exemplo, aqui o município de São Paulo. E vejam que a informação já mudou e eu tenho ainda outros agrotóxicos ainda acima do limite. 25 agrotóxicos, no caso, detectados acima do limite, considerados seguros na União Europeia. É muita coisa. Posso voltar aqui no número de agrotóxicos. Então, eu tenho um número, né, 27 detectados. E posso pesquisar ainda um outro. Vamos pesquisar Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul. Também vai aparecer no mapa e a situação não é muito diferente. Está no grupo de pelo menos um acima do limite brasileiro. Vamos ver aqui, e ainda tem, né, os tipos discriminados. E o número de agrotóxicos também é um município que aparece naquele tom de vermelho mais escuro. Então, eu convido vocês a fazer esse exercício. Digitar aqui o município em que você mora, o município em que você conhece pessoas que residem lá. Para entender qual é a qualidade da água que você tem consumido.